Cheguei em casa do serviço e é tanta coisa pra fazer que eu não sei nem por onde começar. E olha que eu não tenho filho, hein? Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Começando o vloguinho hoje, uma terça-feira maravilhosa. Vou começar a fazer a minha jantinha aqui e vou mostrar tudo pra vocês, compartilhar aqui com vocês. Tô pensando em fazer uma salaza... salaza? Salada bem gostosa, com morango, cenoura, cebolinha, enfim, gente. Tudo separado, assim. Vocês vão entender, vocês vão entender. Tchau, calma. Fazer uma carninha frita na airfryer... Já tô salivando aqui, tá? Mas assim, ó, eu quero tudo que eu tenho direito, tá? Arroz, farofa... Nossa, gente! Ai, bem que eu podia estralar os dedos e já tá tudo pronto, né? Louça lavada, enfim, mas isso não acontece, então bora, né, gente? Bora! Vou pedir pra vocês nem repararem na bagunça, gente, Porque o Anderson tá pintando. Então ele tá tirando tudo do lugar pra poder arrastar os móveis. Olha que ele ainda mal começou, tá? Ele só pintou essa parede aqui. Tô vlogando tudo pra vocês da nossa nova pintura, da nossa casa, né? E... então tá assim, ó, tá uma baguncinha. Tá uma zona, tá? Então, gente, ó, fui na verdureira agora. Aqui já é lixo. Esse aqui, gente, é um arrozinho com carne de porco que sobrou. Aí vou esquentar também pra não jogar fora. Aqui tá os moranguinhos. Copo, que o Anderson tomou suco e deixou aí. Olha só que lindo esses morangos, gente. Olha, tô salivando, salivei já. Fui atrás da minha melancia. Deixa eu tirar minha bolsinha do frango aqui. Fui atrás de uma melancia, gente, porque... Eu tava com uma vontade que vocês não estão entendendo. Eu precisava dessa melancia, tá? Fui lá, o rapaz cortou na hora pra mim, então tá aí bem maravilhosa. Comprei bolacha, uma pro Anderson e uma pra mim. Olha a maçã, que coisa mais linda. Olha a maçãzinha, bem vermelhinha. Nossa, gente. Aí comprei maracujá pra fazer um suco agora. Comprei alho. Ó, o alho tava bem bonito. Eu gosto de comprar alho em verdureira porque eles já descascam e tu consegue ver se tá bom ou não, né? E comprei a cebolinha. Porque faz tempo que eu não compro cebolinha. Aí eu peguei um maço de... Como é que é o nome, gente? Da salsinha. Aí quando eu fui passar, a moça falou assim... É coentro? Tu gosta de coentro? Já tô avisando porque, né? Tem gente que não gosta e... E eu nunca comi coentro, então nem sei se é bom ou se é ruim. Nunca comi. Aí eu falei, vou deixar, né? Porque vai que é ruim. Não sei, me dizer se tu gosta de coentro ou não. Já tô pegando as coisinhas aqui, ó, pra fazer o arroz. É um arroz com alho, banho de porco, assim, é bem gostoso. Aí, de carne, gente, eu vou fazer esse lagarto bovino aqui, ó. Olha que lindo. O Anderson vai picar pra nós. Picar não, ele vai fatiar. Eu vou mostrar pra vocês que a gente fez assim semana passada e ficou uma delícia, gente. Então ele vai fatiar. Vou temperar enquanto o arroz fica pronto. Ele fica no temperinho ali e tal. Bem gostoso. Aí depois ali tem feijão. Aí deixa eu pegar já a cenoura. Ih, tem loucinha na pia. Ai, acontece, gente. A jantinha de ontem. Vou fazer uma maldade aqui pra vocês, ó. Comeu um moranguinho agora, ó. Delícia. Dá oi pro nosso blog. Oi. Ai, que morango gostoso. Vai também pagar seis reais na bandeja. Tem que estar, né? É. E foi caro, gente. Olha aí. Pega a bandeirinha, bebê, pra eu botar o trocinho, cara. Aham. Bandeirinha pega. Ó. Aí ele corta em fatia bem pequenininha. O Anderson, nas férias dele, ele tá mil e uma. Feliz Natal, gente. Em pleno outubro. Falando nisso, já era pra mim ter montado a decoração, gente. Só que eu deixei pra terminar de arrumar a casa primeiro. Porque como a gente já tá arrastando tudo, ó só a bagunça que fica. Aí não ia adiantar mais enfeite ainda, né? Então eu vou esperar ele terminar a casa e depois eu monto a decoração de Natal. Né? É, vai demorar. Tu vai ver, vai demorar. Eu te dou uma semana. Não, acabou no câncer, Mori. Você já vai? Ah, não, porque nós vamos viajar na sexta, né? Tu pensou até em cancelar a viagem já. Pode dar conta de pintar essa casa. Meu Deus, mocheia agora. Não, porque tu tem mais uma semana, tá? Enfim, é... O que que eu ia falar? Aí tá, não montei a decoração de Natal, era só isso mesmo. E esqueci, viu? Você mudou o meu foco agora. Não, não era isso não. Ah, o Anderson também é uma função, gente. Ó, é açougueiro. Tratador de cães. Pintor. Pintor. Elétrica de automotiva. Mexendo. Ele acabou com o painel do carro, gente. O rádio parou de funcionar, ele foi lá, arrancou o rádio do lugar. Amanhã tu vai ver ele funcionando, faladeira. Amém. Tu não tinha que comprar uma peça? Cadê a peça? Tá chegando. Tu já comprou? Gente, não deixem seus maridos sozinhos, hein? Olha. Não, sinceramente. Eu sou um terror. Eu sou um terror, tu vai ver. Sem vergonha. Ó, tu quer que eu pague 50 reais na peça ou tu quer que eu pague 300 num cara que arruma som pra mexer? Uma coisa que eu mesmo faço. Tu tem JBL celular, escuta por esse rádio e tá ótimo. Aham. Meu DVD? Como é que eu vou assistir meus filmes quando eu for viajar? Gente, eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, teve uma vez, não, acho que eu não gravava vídeo essa época, mas teve uma vez que a gente foi pra Ascurra e aconteceu um acidente bem na hora da gente voltar pra casa e era noite, né? Acho que era... Dez horas, acho que era mais... É, tava bem escuro. Virou que ela tá ali pra caramba, hein? E aí, o que que a gente fez, né? Pra não ficar no tédio. A gente tinha comprado chips, refri de sempre, porque a gente sempre faz isso, né? E colocamos um filme no DVD e deu pra assistir o filme inteirinho, né? Acho que era do Garfield. É, o filme do Garfield. E a gente ficou lá na fila, assistindo filme. Bem de boa. Quer dizer, triste pelas pessoas, né? Que sofreu de acidente, claro. Mas... Fazer o que, né, gente? Aí nós tava lá assistindo e comendo, roendo, como sempre. Gente, se eu não tiver roendo alguma coisa, não sou eu. Ó, só pra vocês terem uma noção. Lá na verdureira eu comprei dois docinhos de chocolate. Tava roendo amendoim até chegar na verdureira. E acabei de comer morango ainda, hein? E tô salivando pela maçã e pela melancia já, hein? Me tira daqui, senhor. Não, quer dizer... Enfim. Aí, gente, ó, tô doida. Tá, vou começar a adiantar meu lado aqui. Hey! Ignorando que a pia tá sujinha, Que nós já vamos limpar, Eu vou preparar o tempero Da carne, gente. Que é bem simples, tá? Só vai alho, Sal, vinagre E um pouquinho de óleo de oliva. É assim que eu vou temperar, tá? Aí eu vou descascar o alho aqui. Dar uma amassadinha nele, assim, ó. Olha. Eu piquei tudo... A carne, gente, Aquele pedaço todo, Mas rende, tá? Então, tipo assim, Um pouco eu vou fazer pra agora. E um pouco vai ficar pra outro dia, Pra amanhã, enfim. Ó. Aí o que eu vou fazer? Picar do alhinho aqui. Vou pegar o meu Mini processador, Multi processador. Encaixar aqui. Aí vamos pôr O alho. Vou pôr o óleo de oliva. Pra quê? Pra não deixar A carne seca, tá? Vou pôr vinagre. Dizem que vinagre endurece a carne, né? Pois é. Não, brincadeira. Não endureceu. Eu temperei assim E ficou bem gostosa, tá? Bem gostosa aqui. Tô fazendo esse molhinho... Para! Tô fazendo esse molhinho, gente, Pra... Nossa, será que é muito salto? Fazendo esse molhinho, né? Fazer assim, ó. Fazendo esse molhinho aqui pra... Pro tempero grudar na carne, né? Assim. Prontinho. E vou pôr um pouquinho de água. Talvez precise de mais sal, tá? E vamos encaixar aqui. E vamos puxar. Acho que eu vou pôr uma cebola, gente. Peraí. Aqui, vou pôr metade de uma cebola. A cebola, pra dar um gosto de churrasco na carne, Em qualquer carne. Nossa, gente, é incrível. Como eu disse, depois eu vou acertar o sal, tá? Eu acho que vai precisar de mais. Aí eu vou... Tirar aqui. Aí. Já vou ter que tirar o lixinho aqui também. Ficar assim, Porque senão ele não corta muito grosso. Mas assim eu acho que ele já picoteia tudo. Aí. Peraí. Agora. Pegar aqui a bolsinha já, do lixo. Ah, essa bolsinha aqui tava melancia. Nossa senhora, gente. Vou ter que tomar melancia depois. Prontinho. Prontinho. Vou avar as mãos ainda, né? Agora sim vamos picar de novo aqui, ó. Agora, pôs. Coloquei mais sal na carne, gente. Só pra garantir mesmo, tá? Ixi, agora que não abre. Senhor. Erro de cozinha, gente. Isso mesmo. Acontece. Ó. Delícia. Vou jogar o nosso molhinho. Ó como ficou. Vocês tão vendo? Ó. Olha. Assim. Lávamos a mãozinha de novo. Agora, a gente vai passar na carne. Aí. Opa! 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 Isso. Quebra a louça. Misericórnio. Hum. O tempero ficou bem gostoso, gente. Não disse que cebola dá um tchan na carne? Agora, vou deixar a carninha aqui descansando, ó. Deixar ela descansando aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pondo os legumes pra cozinhar. Então, arroz ficando pronto. Já tá na hora de eu colocar a carne. Porque a carne não demora muito. Enquanto, ó. Pra ele terminar de secar, eu vou botar a tampa. Que aí cozinhe um pouquinho mais. E aqui, saladinha, gente, ó. Pronta na água e sal. Pronta não. Tá cozinhando. Coloquei agora, na verdade. Aí, piquei a cenoura em rodelinhas. E o brócolis. Bem gostoso. Agora, gente, vamos lá ver? O que que seu Anderson Mozer tá fazendo? Pode entrar? Ó. Que que... Ó, a parede aqui, então. Não tem nenhuma novidade, né? Do que eu já mostrei pra vocês. E agora, pintando aqui. Falei pra ti que a tinta tem um cheiro forte? Galera, eu vou ligar pra minha mãe aqui pelo celular do Anderson. Pra ela... Reagir junto com vocês da cor da tinta. Que ela não viu ainda. Deixa eu pegar pra cá. Não vai soltar com tinta, assim? Olha que coisa feia. Meu Deus do céu. Na boca, olha. Mostra na boca, quer que eu tirar. Vou mostrar. Olha que coisa feia. Vocês me envergonham. Senhor. Olha que coisa feia. Tá assistindo a minha live lá aqui. Oi. 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 O senhor não conhece isso. Dá oi pro meu vídeo. Oi. Mãe, quer ver a cor da tinta? Acorda a tinta da casa. Quer ver ou não quer? Tô rindo. Márcio, quer ver? Meu Deus. Ela tá com o celular, vai. Ela vai ser toda assim. A cara do desânimo, gente. Vai, toda assim. Eu sabia que alguém não ia gostar. Eu achei escuro, mas é cada um tem o gosto. É da tua casa, não é minha? Ainda bem que você não. Olha. Não, ela vai ficar bonita. Aqui é uma cor escura, né? Com acimento. Mas era a intenção, mãe. Se fosse pra mim pintar claro, eu não tinha pintado. Tinha deixado do jeito que tava. É que no vídeo é assim. Ah, vai por mim. Pessoalmente tá legal. No vídeo é assim, é difícil de ver. Mas ela tá bonita. Ai, mãe. Deixa dela acabamento. Depois a gente vai botar as capinhas branquinhas. A moldura dos quadros é tudo branco. Então vai ficar legal. Uma cara dela. Não, é que eu achei que tu ia pintar assim. Só a... Da sala. Eu não achei que tá pintando a casa toda. É, a casa inteira. Meu Deus, a tinta toda tá nova, né? Pois é, mas eu queria pintar de novo, mãe. Pois é, mas eu tenho um gosto. Pois agora. É porque essas tinta... Tinta, hoje em dia a gente vai escolher. Tinta, hoje em dia a gente vai escolher ela e são... Que... Ela é... Parecida com... Não sei. Olha aí, ela enrolando pra não falar que tá feio. Pode ficar bonita, porque é tudo novinho, né? Depois coloca as coisinhas, fica bonita. Tá, dá tchau pro vídeo. É que eu gostei do tom do quarto da Eduarda. Mas o da Duda é quase branco. Eu... Já não, né? Eu já gosto de tudo, claro. Ah, pois agora. Ficou legal sim, tá? O nome da tinta é orelha de elefante. Tá, tá bom, tá bom. Acho bom, abusada. Eu tô vendo que é. Eu já ia pra... Falar parecido com elefante. Tá bom, Guri. Eu já falei a casa de vocês. Vocês querem um leio que eu vi, não tá louco? Olha como ficou a minha saladinha. Vou colocar um vinagre aqui por cima. Que sal a gente já colocou, né? Aí, ó. Só dá uma misturadinha aqui. E olha que linda e refrescante que ela fica. Agora sim, ó. Misturadinha, pronta. Ficou bem linda. Pronta pra colocar na mesinha. O arroz também já ficou pronto. E a carne também. Olha quem a gente pôs pra roncar hoje. Aí, aqui, ó. Já botei mais carninha. Tava provando aqui, gente. Que delícia que ficou. Tem uma até mordidinha ali. Mas tá uma delícia. Queimou um pouquinho. Porque eu tava conversando com a mãe. Mas não tem problema. Agora eu vou lavar essa maçã aqui. E fazer outra salada. Olha que lindo que ficou a nossa mesinha. Anderson, que arrumou a mesinha aqui pra mim. Fez o suquinho também. Obrigada, amor. E aí, olha só. Ficou aqui a saladinha, então. De cebola, cebolinha. Brócolis e cenoura. O arroz. Aqui, saladinha de alface, cebola, maçã e morango. E a carninha, gente. Olha que delícia. Então, vamos fazer a nossa jantinha maravilhosa aqui. E logo mais, montar a minha marmita. Só esqueci de fazer farofa, gente. Amo farofa, mas eu... Ah, era mais uma panela pra sujar. Tô com preguiçinha agora. Mas... Ó, até salivei por uma farofinha agora. Não, deixa pra... E aí, olha só. Olha o que sobrou da comida. A saladinha, a gente comeu tudo. A carne também. Só que a carne, eu botei uns pedacinhos aqui na minha marmita. Então, tem arroz, carninha e saladinha. Já vou fechar aqui, ó. Amo esse potinho, gente. Porque ele veda bem, ó. Tá vendo? A tampa é de borracha. Então, ele veda bem. É bom pra não virar na bolsa, não abrir, né? E outra aqui, eu tenho uma colher que cabe certinho dentro dela. Então, eu gosto bastante desse potinho aqui, ó. Nem sei que marca que é. Deixa eu ver se tem marca nele. Eu não sei se é plas vale. Deixa eu ver aqui no fundo. É, plas vale, gente. E aí, bem bom. Gosto bastante desse potinho aqui. Só uso ele pra minha marmita, na verdade. E é isso. Esse aqui eu vou botar num potinho também. Eu ia deixar na tigela, mas como sobrou muito pouco, vou distribuir em potinhos menores. Aí o arroz. Aqui tá a saladinha. E ali tá uma cozinha pra limpar agora. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele pintando aqui a parede bonitinha e tal, só que ele não sabia que a mulher dele tem oito lâmpadas escondidas. Olha só a diferença. E aí, nós descobrimos um monte de falha na parede, entendeu? Aí ele falou que eu tava caçando coisa pra ele fazer, né? Sim, arrumando o serviço também. Arrumando defeito no serviço dele. Aí é só um monte de retoque que ele teve que fazer. Mas enfim, gente, tá ficando lindo. Tá ficando do jeito que eu queria. Isso aqui é sombra, tá? Sim, dessa vez a gente comprou lavável. Então por isso que ela tem esse bilho bonito. Lavável e semibigão. Uhum. Será fosco? Ai, gente, deixa eu terminar minha louça porque já são mais de dez e meia e nem banho eu tomei ainda. Tchau, tchau. E temos uma cozinha limpíssima, cheirosa, maravilhosa, gente. Olha só. Tudo no seu devido lugar, a não ser as coisas do Anderson que ele acabou de jogar aqui. Mas, ó, tudo nos trinque, tudo limpinho, tudo maravilhoso. Ai, gente, que orgulho. Agora tomar um banho já é onze horas da noite, já era pra mim estar dormindo. E eu ainda vou tomar banho. Mas é isso aí. Ó, cozinha limpa. Ai, gente. Amo, amo ver essa cena aqui. Ver tudo limpinho, tudo cheiroso. A situação do cabelo da pessoa. Sabe aquelas garoas, filha da mãe, que acaba com o teu cabelo? Então, tô assim, gente. Ai, eu vou lavar hoje, que eu não lavei ontem. Era pra mim ter lavado ontem, segunda. Mas não lavei. Daí eu vou lavar agora. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito teu like aí. Compartilha o canal com a tua família. Gente, inclusive, estamos chegando a dois mil inscritos. Sim, Brasil. Estamos chegando em dois mil inscritos. Então, eu conto muito com vocês. Pra ajudar a compartilhar o canal. Chamar a família pra se inscrever. Pra dar o like. Pra comentar. Comentário ajuda bastante também, hein? Deixa um emojizinho aí, um bonequinho, então. Pra ajudar o nosso canalzinho a crescer cada vez mais. É isso, galera. Beijo. Fiquem com Deus. E... Partiu tomar banho. Que daqui a pouco eu já tenho que pular cedo de novo. Inclusive, agora, 11 horas, né? Fui ali ver o Anderson. E acabei de tirar o tênis. Então, tipo assim, eu tava com aquele tênis ali desde as 5 da manhã. E daqui a pouco eu vou ter que botar ele de novo. Coitado do tênis. Vou ter que tirar um tempo pra lavar ele. E a baguncinha, gente, da casa. Só aumentando. E isso que a gente ainda não tirou as coisas dos guarda-roupas. E esse armário aqui. Esse é o único armário que nós vamos tirar da parede. O resto é os painéis, né? Mas a baguncinha é assim, ó. Só vai aumentando, só vai aumentando. Mas é uma bagunça gostosa. No fim vai dar tudo certo. E vai ficar tudo do jeito que a gente queria, que a gente planejou e sonhou. Tá. Chega de falar. Banho. Tchau. Fui. Tchau.